Já de volta, queridos amigos e webespectadores do nosso programa Brasil com Amor. E com muito amor, nós vamos sim reinventar esse país. Se cada um de nós, eu estou falando nós, a sociedade, não os políticos. Porque os políticos desse país, nós não temos. Porque eles não respeitam o nosso país, não respeitam nós, nós que somos o povo brasileiro, que nós somos escravos desses políticos. A gente paga o maior imposto do mundo. Nós pagamos o maior imposto do mundo e nós não temos nada. Nós somos uma sociedade. Então, se cada um de nós fizer a sua parte e não compactuar com o que está errado nesse país. Um exemplo. O Roberto Carlos pegou e foi lá no meu livro e fez duas músicas. Fez a música Chegaste, fez a música... Qual é o nome da outra música? Sereia. E está ganhando horrores junto com a... Ele rouba e leva lá para a Sony Music, que é outra ladra também. Então, não comprem o CD. O CD já está encalhado. Deixe encalhado. Não comprem. Não comprem. Porque se vocês comprarem, vocês estão compactuando com uma pessoa desonesta. Que foi capaz. Esse velho caduco. Ele foi capaz. De ir lá no meu livro e copiar tudo. Isso não dá, isso não dá mais para nós. Nós não temos que aguentar isso. É um absurdo, um absurdo, um absurdo, um absurdo isso que está acontecendo no país. Então, eu já sei que o CD está encalhado. Então, vocês não comprem. Continuem não comprando. E outra. A novela da Glória Pérez, ela também, ela copiou do meu livro. E foi... É, é copicha dele. Então, vocês também não assistam a novela. Pronto. É isso aí mesmo. Então, se nós nos unirmos, o Brasil vai mudar. Mas ele só vai mudar se a gente punir essas pessoas que estão fora da lei. Essas pessoas que estão se aproveitando. Se aproveitando. Porque é um cantor famoso. E daí que tu é famoso? Isso não te dá o direito de você ficar mexendo no que não é seu. Seu sem vergonha. Velho caduco. Sem vergonha. Sim. Te chamo disso. Sim. Porque você está fazendo isso comigo. Seu safado. Você lá precisa disso? Sei lá. Qual é o adjetivo que eu vou dizer aqui pra você? Você é um sem vergonha. Pô. Mas a justiça não chega até... Pô. Essa criatura aí ridícula. Você é um ridículo. Você é um velho ridículo. E caduco. Você não se enxerga, não? Está pegando a minha obra, seu safado? Não comprem o CD. Nem o CD. O CD Sereias. Sei lá. Música chegar assim. Não comprem. Deixem encalhar. É isso que tem que fazer. E também não tem quem achou dele, não. Não tem quem achou. Porque ele está fazendo coisa errada. Nós não podemos apoiar e nem prestigiar quem está errado. O cara está na contramão da história. Ele continua na contramão. Ele continua na contramão. É uma coisa assim impressionante. É impressionante o que esse cara está fazendo. Sem necessidade. Ele não precisa. E fica lá mexendo no que não é dele. Então vocês já sabem. Eu conto com vocês, meus amigos. Nós vamos resolver isso. Vamos resolver. É não comprando. E eu vou botar esse sem vergonha na justiça. Porque eu já fiz tudo. Tudo o que ele precisava saber. Eu revelei tudo. Porque eu sou uma pessoa digna e decente. Não tenho nada para esconder. Eu revelei tudo para ele o que ele queria saber. Ele não está satisfeito? Ele tem que estar roubando a minha obra? Não dá, né? Então, passou dos limites. Ele passou de todos os limites. Mas, como já dizia o mestre Drummond. O Drummond falava assim para mim. Lenê, você vai ver esse país caduco. Você vai ver esse país envelhecido antes do tempo. E é verdade. Só que nós não podemos envelhecer junto com esses velhos caduco. Nós temos que agir. Nós temos que reagir. Agir e transformar. Para que o Brasil possa ser um país de todos. Porque nós não podemos viver num país onde ninguém confia em ninguém. Sabe? Não podemos. Nós não podemos. Nós temos que ser exemplos da verdade. Porque da verdade vem a segurança. E só assim nós vamos ter um país decente. É isso que nós precisamos fazer. É agir e não compactuar com o que está errado. Se estão exibindo lá na Rede Globo de televisão uma novela que o direito autoral foi violado. Não assiste. Pronto. A gente tem aqui a internet que tem uma opção enorme. Não é isso? Agora, o que a gente quer? A gente quer que a Globo brilhe. Mas sem gentalha lá dentro. A gente quer gente decente. Que está lá trabalhando e criando. Não roubando obras alheias. Como isso vem acontecendo há anos e anos. E anos que eles vêm roubando da minha empresa. Que eles pegam os meus projetos. Roubam os meus projetos. E fazem novelas, fazem minisséries, fazem filmes, fazem músicas. Nós precisamos resolver isso. Eu espero. Se não resolver, nós vamos resolver do nosso jeito. Do nosso jeito. A gente vai fazer o maior panelaço. Pelas redes sociais. E vamos lá na porta da Globo. Ela vai ter que pagar. Pagar o que os empregados ladrões estão lá dentro roubando. Bom, um beijo da Leda e eu volto no próximo. Tchau.